Música Delegado condenado por obstruir a investigação de organização criminosa não consegue habeas corpus. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ, por unanimidade, não conheceu o habeas corpus de um delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, condenado em segunda instância a cinco anos de prisão por atrapalhar investigações de organização criminosa. No habeas corpus, a defesa sustentou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul modificou uma das acusações descritas na denúncia, mudando a comarca da investigação obstruída. Para o relator do caso, o ministro Ribeiro Dantas, a questão trazida deveria ter sido analisada previamente pelo TJ, mas a defesa, mesmo tendo a oportunidade de opor embargos de declaração para questionar a modificação da denúncia, não o fez. Além disso, o magistrado pontuou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser inviável a apreciação de matérias não analisadas pelo Tribunal de Origem, para evitar indevida supressão de instância. Por isso, o STJ está impedido de examinar a matéria.